Gente, chegamos no rancho dos chococos Isso é chococo, né? Vamos falar chococo Vamos falar aqui com o proprietário Isso, estou precisando atravessar o pântano Interessado Só é seguro, dá para ir sem chococo, né? Aí eu vou no monte seguro, o que é um chococo, gente? É o único jeito mesmo Ela não tem um truquezinho de salvar, rejugar, resgatar o joguinho Mas eu vou no modo normal Uma serpente de 30 pés de altura Vamos lá comprar a matéria chocobu luri Vamos lá comprar a matéria chocobu luri Somente com essa matéria é possível capturar chocobu luri Vamos lá sein em procurar a matéria chocobu lúa Vamos lá! Eu quero comprar um negócio. Dois mil? Vamos, vai. Ah, tem que cobrar com medida, velho. É o jeito aqui. Um batinho de selo. Um batinho de selo. Como é que vai que é matéria? E agora vamos organizar os itens. Ataque tipo. Vou colocar os chocobos. Cadê? Primeiro eu vou dar. Pra facilitar na hora da batalha, gente. Agora não esquecer, vamos ver os chocobos dançando. Qual a opção, gente? Eu vou com um rack, que é esse que eu quero fazer com os inimigos. Que eu vou usar chocobo. Chocobo chocomog. Cadê? Rack. Nada? Ah, tem que ser muito pequeno. Eu quero dar uma chocobada dadada nas criaturas. Chocobada no Brasil. Não. Ficou. É. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, ele fugiu, gente. Tchau, tchau. Não estou conseguindo capurar a chocóla. Prefiro para capurar a chocóla... Cadê a outra câmera? É, eu prefiro essa câmera aqui. De novo... Mismos címicos. Ah, ele já vai embora! Ah, meu Deus! 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 Não, se nunca aturaram, não, são dois Ah, eu matei! Graças a Deus! Dá aqui a câmara. Agora, se for pego por essa cobra, ele não é possível. O negócio dele diz que é a cobra. Olha a cobra, vamos lá. Gente, obrigado por assistir. Eu vejo vocês no próximo vídeo.